Está confirmado para todo o Brasil! Olá meus amigos e minhas amigas do INSS! O 14º salário vai sair na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Saiu a maior novidade do ano, finalmente a resposta final, foi decidido tudo! O 14º salário na folha de pagamentos vai ser liberado agora no mês de janeiro. É sobre isso que eu e você vamos conversar na live de hoje. Essa informação saiu agora, tá bom? Muito importante pessoal, finalmente nós temos aqui a definição do projeto do 14º salário dos aposentados. Você que é um beneficiário da Previdência está no aguardo pelo pagamento do projeto. Hoje você acompanha comigo todos os detalhes desse benefício que vai ser liberado, quando que vai sair o pagamento, se vai sair o pagamento agora no mês de janeiro ou não. Além disso a gente vai acompanhar aqui também que o INSS acabou de emitir em nota oficial que todos os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo terão agora novamente um novo reajuste pessoal. Um aumento nos salários, então você que recebe mais de R$ 1.212,00. Presta muita atenção porque nessa live você vai acompanhar tudo com todos os detalhes pra sair daqui muito bem informado, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês hoje novamente juntos aqui pra mais um boletim informativo com as últimas informações sobre o seu benefício com a resposta final à definição do 14º salário dos aposentados. A gente sabe que esse é o projeto mais aguardado dos últimos tempos e agora finalmente a nossa equipe aí veio com respostas finais de conseguimos entrar em contato com o governo federal e você aposentado vai ficar muito contente com essa novidade. Por isso eu já vou pedindo aqui pro nosso editor passar para a vinheta de abertura nesse momento e logo na sequência aqui, sem perda de tempo, eu já volto trazendo pra vocês todas essas informações que são de suma importância pra você beneficiário. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, agora sim vamos começar com as informações nessa live que é mais do que especial. Temos muitas notícias boas, mas pra começar esse boletim informativo, né, pra gente continuar aí com o nosso dia maravilhoso, a gente vai ler juntos aqui como de costume uma frase pra melhorar ainda mais o nosso dia, né, pessoal? Em Deus está a minha força e nada consegue me abalar. Uma linda frase pra dar continuidade aqui ao nosso dia, ao nosso boletim informativo, né, eu desejo aqui que o seu dia seja repleto de felicidade e de bênçãos junto aí com as pessoas que você ama, tá certo? Agora sim, depois da frase do dia, nós estamos prontos para as novidades, prontos para as informações e vamos começar agora, pessoal, porque eu tenho aqui uma novidade muito importante pra passar pra vocês, tá? Um novo reajuste que vai acontecer no benefício dos beneficiários que recebem mais de um salário mínimo por mês. Acompanha comigo aqui. Anualmente o valor dos benefícios do Instituto Nacional passam por um reajuste, isso é por conta da inflação, né? Isso porque as quantias são definidas de acordo com o salário mínimo, que também passa por uma correção todos os anos. Logo, quando se altera o piso, também é modificado o valor dos outros benefícios, né? Então, como vocês sabem, o piso salarial, que é o salário mínimo, e o teto do INSS, que é o salário máximo, tiveram reajustes agora no início do ano, né, pessoal? O salário mínimo aí que aumentou um pouco mais de R$100,00 e o teto que teve um novo reajuste aí de mais de R$600,00. Mas agora o INSS anunciou aí que os outros benefícios acima do salário mínimo também terão um novo reajuste. Por exemplo, se você ganhava R$1.500,00 em 2021, agora a gente consegue calcular qual será o seu salário em 2022, tá bom? Os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS que ganham mais de um salário mínimo também devem considerar o novo índice inflacionário. Isso porque para eles o benefício é corrigido segundo a taxa prevista em 10,04%. Logo, basta verificar no extrato do INSS o valor bruto do benefício e adicionar a alta projetada em 2022. Então eu vou explicar aqui para vocês, olha só, o INSS, pessoal, divulgou então que o aumento desses benefícios será de 10,04%. Ou seja, seguindo o exemplo aí que eu dei antes, né, de quem recebia R$1.500,00 do INSS em 2021, a gente faz R$1.500,00 mais 10,04% e chega no valor então de R$1.650,00 agora em 2022, tá certo? Para você que recebe acima de um salário mínimo por mês e quer saber qual será o seu reajuste em 2022, você vai pegar o salário que recebi em 2021 e somar 10,04% para descobrir então quanto receberá agora em 2022, tá certo meus amigos? Você que está acompanhando ao vivo a live nesse momento, né, não perde tempo, já quero mandar aqui um abraço aí para o pessoal que está comentando, tá? Já compartilha essa live com os seus amigos, com os seus familiares aí nos seus grupos de WhatsApp também. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para o pessoal que comentar, que compartilhou a live, claro, já aproveita. Você que está aqui nessa live, você que chegou agora no canal, é novo, aproveita para se inscrever, tá? Aqui é o canal onde você encontra cobertura completa sobre todos os benefícios da Previdência. São quase 200 mil aposentados de todo o Brasil que já fazem parte aqui da nossa família, aqui do nosso canal e você não pode ficar por fora desse canal aqui, que traz sempre aqui todos os dias as informações, as últimas e as melhores informações para os aposentados, tá bom? Bom, mas agora eu tenho aqui, pessoal, uma outra informação bem rápida, antes de a gente ver aqui a definição do 14º salário, que a gente já vai acompanhar daqui a pouquinho, eu vou trazer para vocês todas as últimas informações que saíram sobre esse projeto, tá? A gente tem aqui uma outra informação também muito importante, um dinheiro que está sendo liberado para aposentados, eu peço a total atenção de vocês, porque esse assunto é muito importante, pessoal. Aposentados e pensionistas do INSS que ganharam ações judiciais contra o Instituto no mês de novembro do ano passado vão receber o pagamento das RPVs. Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão e 400 milhões de reais para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais. Somente no estado do Rio de Janeiro o montante chega a 91 milhões de reais. Esse dinheiro será creditado agora no mês de janeiro e vai estar disponível para sacar a partir do quinto dia útil do mês de fevereiro, tá bom, pessoal? Então, olha só, serão creditados, está em favor dos aposentados e pensionistas, só no Rio de Janeiro, pessoal, mais de 70 milhões de reais que vão ser distribuídos entre 4.752 aposentados e pensionistas, tá certo? Os pagamentos são feitos, então, por meio em sentença e com limites de até 60 salários mínimos e o dinheiro vai ser depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do ganhador. Então, você aí que se encaixa nos requisitos para receber essas quantias, presta muita atenção, tá bom? Entre em contato com o INSS porque o saque estará disponível, como vocês acompanharam aí na manchete, a partir do quinto dia útil de fevereiro e a quantia é muito boa. Aproximadamente no Rio, como eu falei, né, vão receber 15 mil reais por beneficiário. É uma quantia aí que, com certeza, vai ajudar muita gente, né, pessoal? Agora sim, a gente vai falar de 14º salário, tem muita novidade. Nós temos aqui a definição do projeto e você vai acompanhar com todos os detalhes essas novidades. Por isso, eu peço aí para que você já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhe essa informação que a gente vai passar aqui agora, tá bom? Bom, o 14º salário debatido no Congresso Nacional diz respeito ao projeto de lei 4367 de 2020, onde é solicitado a criação de um abono anual em favor dos aposentados e pensionistas. Todavia, o benefício no decorrer de 2020, como vocês sabem, né, acabou não avançando e começou a andar muito apenas no final de 2021. Foi quando o projeto tomou muita força, teve aprovação de diversas comissões da Câmara dos Deputados, né? Mas é importante lembrar ainda que o benefício precisa passar pela aprovação da Comissão de Justiça e Cidadania para de fato ser aprovado agora pela Câmara dos Deputados, né? O projeto está na CCJ, é a última comissão da Câmara. Também além disso, né, como se trata de um projeto de lei, o mesmo então precisa passar também pela aprovação do Senado Federal e por fim, uma sanção do Presidente da República. E agora, você deve estar se perguntando, né, mas o projeto então deve ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois tem que passar para o Senado Federal e aí depois tem que passar para a sanção presidencial. E será que o Presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro, está a favor do projeto? Será que vale a pena seguir adiante se o Bolsonaro estiver disposto a não liberar, pessoal? Então aí, qual será a opinião do Presidente? E a gente tem aqui uma informação, tá, diretamente da Câmara dos Deputados, tá? Nossa equipe de pesquisas teve acesso a um depoimento de dois membros da base do Governo Federal, são eles o Deputado Sanderson e o Deputado Capitão Alberto Neto, em uma reunião na Comissão de Finanças e Tributação. Os dois membros aí da base do Governo Federal, braços direito do Presidente Jair Bolsonaro, homens de cargo de confiança, eles confirmaram, eles fizeram a afirmação de que o Governo Federal e o Presidente Bolsonaro estão a favor dessa medida. Então, sabendo dessa informação, sabendo que o Presidente Bolsonaro é a favor do 14º salário, só nos resta continuar fazendo essa pressão que a gente vem fazendo, né, pressionar os deputados, os parlamentares para que votem ao projeto logo, né, pessoal, porque é muito importante, os aposentados deveriam ter recebido esse dinheiro ainda no mês de dezembro de 2021, coisa que não aconteceu. Então, vocês, a gente sabe, tem muita gente passando por necessidade, esse dinheiro é muito importante e sabendo dessa informação, a gente precisa voltar com toda a força em cima desse projeto, cobrando os deputados e os parlamentares. Então, se inscreva no canal, venha lutar junto conosco, para que esse pagamento saia do papel de uma vez por todas, porque eu tenho certeza que se a gente lutar todos juntos aqui, a gente vai sair vitorioso dessa batalha, tá bom? Agora eu estou acompanhando aqui o pessoal que está comentando, muita gente compartilhando a live aí. Você que está ao vivo nesse momento, já comenta se você compartilhou, porque eu estou vendo aqui que a Cida Santos comentou que compartilhou a live, ela é lá da cidade de Marília, São Paulo, muito obrigado. A Ana Célia de Jesus deu um bom dia aqui, falou que já compartilhou a live, que acha muito importante a gente trazer as informações aqui. Muito obrigado, Ana Célia, pela sua presença, é um prazer ter você aqui. O José Carlos Bezeira comentou que já compartilhou a live, e é de Aracaju, no Sergipe, muito obrigado. Obrigado aí a todos vocês que estão comentando, que estão compartilhando também. É sempre um prazer ter vocês aqui, para a gente continuar transmitindo essas informações, e lutando juntos pelos direitos dos aposentados de todo o nosso Brasil. Né, pessoal? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença, e eu te espero aqui nesse mesmo canal, para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho